o vídeo de hoje vou dar uma dica de um site aqui ó site seja digital e site aqui você vai saber quando será desligado o sinal digital da sua cidade é só você digitar site aqui ó www.sejadigital.com.br aí aqui pessoal só você colocar o seu estado fazer um exemplo aqui vou colocar aqui vou colocar o estado do Paraná vou escolher uma cidade aqui vamos ver colocar a foto do Iguaçu do Paraná você clica o estado a cidade e entrar aí aqui vai falar o dia que vai ser desligado dia 28 de novembro 2018 o sinal analógico de Foz do Iguaçu será desligado fique ligado para não ficar sem tv além disso ainda fala aqui sobre o programa de distribuição de kits ó você que tem tv analógica é saber dos kits como vamos saber se o sinal da sua tv ainda é analógico site bacana pessoal ok vou alterar aqui para mostrar outras cidades vou colocar aqui vamos ver a cidade de São Paulo estado de São Paulo aqui São Paulo tem todas as cidades do Brasil e e de São Paulo aqui já passou aqui São Paulo São Paulo capital vamos ver quando que vai ser entrar em 29 de março 2017 sinal analógico de São Paulo será desligado é isso aí pessoal, é uma dica aqui do nosso canal para vocês saberem quando será desligado o sinal digital da sua cidade, ok forte abraço e até os próximos vídeos Tchau